A população na época, né? Não era pagadinha. Aí vem... Ah, vamos voltar um pouco. Tá gravando. Voltar um pouco. Você me falou que uma das coisas fundamentais da energia elétrica foi a possibilidade do busiano ter contato com o mundo, não foi? Sim, sim. Como é que foi? Aí, como eu te falei, né? Tudo se tornou novo. Aí meu pai, inclusive, veio, colocou um poste na frente da nossa casa, comprou toda a aparelhagem, botou um alto-falante. Aí fez um serviço, né? Como se fosse uma emissora de rádio, né? Aqueles programas musicais, informativos, sabe? E isso tudo enriqueceu, né? Cada vez mais a população em termos de comunicação. Quer dizer, foi excelente. Deixa eu te perguntar aqui. Vocês moravam onde? A gente morava na Praia dos Ossos. Da Praia dos Ossos a gente veio para o Mangue e passamos a morar aqui do lado de Renata, onde era a venda de Antônio Alip. Certo? Entendi. Depois da venda de Antônio Alip, nós viemos para o Xemichu, casa própria, que antes era lá do meu tio, de Pedro. E ali que meu pai instalou praticamente essa emissora de rádio. Foi aqui no centro, então? Exatamente. No Mangue, na época? Exatamente. Aqui no Mangue, aqui, no Xemichu. Então ali foi implantado praticamente uma emissora de rádio. Meu irmão, o paraplégico, é que trabalhava colocando os discos. Meu pai era o locutor dele. Entendeu? Incrível. E os discos eram o quê? Tocavam o quê? Ah, tocavam várias músicas de Nelson Gonçalves. Meu pai era antigo, né? Então gostava daquelas músicas. Nelson Gonçalves, Teixeirinha. Você entendeu? Música antiga, né? E que a gente guardou vários discos. Eu não sei aonde foi parar, né? Era de carvão, né? Naquela época. Ah, era de carvão? Carvão, carvão. Tinha nada moderno, não. E como é que o comportamento das... Quantos habitantes tinham buses, ou seja... Eu tenho essa informação. Olha, eu não posso falar com precisão, não, né? Eu posso falar. Quantos, quantos? Na década de 60, segundo o documento da Câmara Municipal de Cabo Frio, havia em buses 3.520 almas. Isso. Era contado assim. 3.520... 3.520 almas. 3.520. Aqui, o Mangue... É, englobando tudo, né? Tem que lembrar que a Rasa tinha também uma população que não tava ainda conectada, ligada a essa outra comunidade aqui, que era uma comunidade de pescadores, né? Manguinhos incluiu esse número. Manguinhos também tinha uma comunidade pequena também, mas elas não tinham muitas conexões como a gente tem hoje. É por isso que hoje se fala com muita, né? Hoje a gente se fala com muito sentimento de... Hoje nem tanto, mas até 20 anos atrás era um sentimento de distância. Eu sou do Mangue, eu sou do Manguinhos, eu sou da Rasa, que eram essas questões geográficas que eram bem... E isso ainda ficou ainda um pouquinho, um resíduo até hoje, né? Até hoje. Porque você que tá na Rasa, o cara diz assim, eu vou lá em Búzios. Exatamente. Eu ouvi hoje, há cinco anos atrás, eu tô morando há dez anos, há cinco anos atrás, eu ouvi um papo no supermercado de dois buzianos, já de idade, um perguntando pra outro, você vai a Búzios? No supermercado tem Manguinhos, em frente à igreja, aí o outro, não, eu fui pra Búzios ontem, hoje eu não vou a Búzios, não. É verdade. E ele tava em Manguinhos. É verdade. Isso é... Mantém até hoje, Barra? Isso, mantém, mantém até um pouco. É verdade, entendeu? Então faz parte da história, né? Como é que foi, você deve ter vivido essa unificação de Rasa, Manguinhos e o Mangue, ou seja, a Búzios? Essa unificação, essa unificação, e pra mim ela chegou a partir do procedimento emancipatório, acho que isso agrupou mais, entende? E aí... Deu um sentimento de pertencimento, de identidade. Isso, 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 exatamente. Porque todo mundo se juntou pra separar, porque se aqui, se havia, Marrégo sabe, se havia uma separação cultural entre Mangue, Manguinhos, Mangue é que eu falo sempre, Mangue e Manguinhos de Rasa, você imagina só o tamanho da separação cultural, a dimensão que havia entre Búzios e Cabo Frio. Verdade. Como é que era, Marrégo? Então, Marrégo tá certo, a emancipação fez... Exatamente. Como é que era essa coisa que o Alain abordou? A relação cultural daqui de Búzios com o Cabo Frio? Muito distante, né? Muito distante, a situação era distante. Não tinha... Então, reafirmando, a emancipação foi que trouxe... A dona Nourdeca, a avó do Alain, me falou que, por exemplo, ir daqui pra Cabo Frio tinha que ir a pé praticamente, ou a cavalo. Mas era a cavalo que a gente tinha, né? Porque naquela época tinha cavalo. Era cavalo. E que o contato era muito distante. Muito. Muito distante. As pessoas seguiam daqui pra Cabo Frio, a cavalo, e retornavam a cavalo. A coisa de ônibus foi há pouco tempo. Não foi há muito tempo, não, Alain. Entendeu? O primeiro motorista de ônibus aqui na cidade foi Daniel, rapaz. Qual é o Daniel? O Daniel, o filho de seu Luizinho. Ah, é? É. Salideira. Foi seu Luizinho, exatamente. Depois é que vem chiste. Entendeu? É, sim. Eu só queria só voltar uma coisa rapidinho na usina. Ela foi criada nesse ano, né? Entre esse ano de 61, 60... Isso aí, exatamente. Porque havia um compromisso político de Roberto Silveira com meu pai, né? E na medida em que Roberto Silveira morreu num acidente, né? Ele era de Bom Jesus do Itabacuana, quando ele faleceu. Então o compromisso do Estado do Rio de Janeiro era dar continuidade ao trabalho. Qual partido que ele era mesmo? PTB? Ele era o PTB? PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Então meu pai fazia parte desse partido, era membro do partido. Muito obrigado.